Fala galera, bem-vindos ao primeiro vídeo de 2016 do Liga Rapel. Esse vídeo será postado no Facebook e no YouTube para que todos os dois lados tenham acesso fácil e possam assisti-lo. Este é um vídeo que irá abordar os aspectos de vídeos que eu irei fazer em 2016, pelo menos no primeiro semestre, pretendo terminar todos. Se você não é inscrito no Liga Rapel, já clique aqui, se inscreva e continue assistindo o vídeo. Este vídeo já está de cara nova, logomarca nova, a logo já está no YouTube, já está no Facebook, troquei e tirei aquela logo antiga porque aquela fonte que era usada no Liga Rapel era uma fonte que todo mundo tem. Então em qualquer lugar que você vai fazer qualquer tipo de logomarca de esporte e aventura, eles utilizam aquela fonte Base02. Então eu optei por sair fora dela, porque a logo já estava começando a parecer muito com logomarcas de outros grupos e isso pode acabar confundindo uma pessoa. Então se você gostou da logomarca, também dá o joinha no vídeo. Esse ano teremos uma série especial que irá chamar Kenyonismo. Essa série terá 24 episódios e irá abordar todos os aspectos do Kenyonismo que você precisa para poder praticar. Algumas coisas mais técnicas nós iremos te dar o foco do que precisa ser estudado a mais, como hidrologia, análise de ambiente, que são duas coisas especiais um pouco mais difíceis que um Kenyonista precisa estudar e saber. Mas iremos abordar mesmo assim essas duas matérias. Serão 24 episódios, temos o apoio da Anofibia, que é uma fabricante de mochila nacional para Kenyonismo e que estão enviando a mochila e o saco de corda para podermos analisar e fazer um vídeo para vocês. A mochila é essa aí, bonita né? Então imagina quando estiver aqui no escritório do Liga Rapel. Os vídeos do Papo Informal e Saindo da Rotina também vão voltar a todo vapor. Então já temos uma série de Kenyonismo completa, 24 episódios, quadros do Papo Informal, quadros saindo da rotina e o principal, vídeos de review e tutoriais que irão ser postados toda semana. Outra novidade muito legal é a Marluvas. Sabe aquela bota que eu postei no último vídeo? Então, a Marluvas, fabricante daquela bota, entrou em contato comigo e me enviaram diversos brindes, incluindo essa bota. Essa bota é da linha Premiere da Marluvas e eles me mandaram para que eu possa testar, analisar e quem sabe fazer um vídeo no futuro. A bota já está nos meus pés, já estou usando tem 15 dias aproximadamente e ela está aguentando o tranco legal. Apesar de não ter o preço parecido com aquela bota do último vídeo, que custa na média de R$70, essa custa na média de R$159, ou seja, também é barata. Caso a bota for boa, que eu acredito que é, irei postar o vídeo para vocês. Ah, outra coisa, eles convidaram para que eu possa fazer um vídeo e mostrar a fábrica de onde a bota é fabricada. Então, possivelmente irá ter um vídeo da fabricação desses equipamentos e isso é legal de se ver, porque você vai saber de onde vem o seu equipamento e como ele é fabricado. É isso aí, desejo para vocês um excelente ano de aventuras e lembre-se, segurança em primeiro lugar, faça tudo da forma mais segura possível para que em 2017 continuemos fazendo vídeos, vocês assistindo. Todos muito felizes por estarem bem e vivendo este momento na nossa vida. Se você chegou por agora, se inscreva no canal, se não está inscrito, se inscreva, dê um joinha no vídeo se você gostou. E não esqueça, compartilhe com seus amigos o Liga Rapel, pois é vocês, seguidores, que fazem o canal continuar. Feliz 2016, tenham um excelente ano e é isso aí, valeu!